So sing, sing to me Hora do canto na Renascença, já sabes sempre para ouvir música nova estamos hoje com Tiago Bandar ele lançou o primeiro single Digo Não em 2021 e hoje lança aqui na Renascença o segundo Cedo Demais Bem-vindo Tiago Obrigado, boa tarde Muito bem-vindo, eu sei que seria muito fácil dizer que a queda para a música é uma coisa de família já devem ter dito isto já me disseram algumas vezes vamos só dizer uma única vez porque não é este, não é aqui que nós nos queremos centrar o Tiago é filho de Rui Bandeira e irmão de Bárbara Bandeira certo? Muito bem, agora tu dizias não, não sou não, por acaso, primo no single grau temos só o mesmo apelido mas não é só por isso que tu estás na música, obviamente tu sempre sentiste que podia ser este o teu caminho ou o clique só se deu, sei lá, depois dos 20? Eu, na verdade, eu sempre senti sempre foi, acho que a minha maior paixão sempre foi a música eu cantei na igreja durante muito tempo desde que era criança mas a certo ponto da minha vida não sei se por pressões que eu mesmo tinha na minha cabeça acabei por me retrair bastante não tinhas a confiança suficiente? não tinha, não tinha a confiança até que veio a pandemia e eu comecei a ficar muito mais a olhar para mim e a pensar o que é que eu realmente quero fazer e a desbloquear muitos medos que eu tinha e acho que foi a partir daí que... a tua pandemia foi ótima para ti foi, nesse aspecto foi ótimo ou pelo menos foi ótimo para refletir sobre o que querias fazer é um caminho que tu ainda estás a conhecer ou já tens uma ideia muito definida daquilo que queres seguir quais são os teus objetivos futuros? eu sinto que estou num processo e ao mesmo tempo também tenho ideias muito definidas eu digo isso porque eu sinto que musicalmente falando principalmente eu tenho tudo muito bem definido mas também estou a conhecer muito de mim à medida que vou fazendo as coisas e acho que a cada dia que passa e com as pessoas que vou trabalhando acabo por absorver muito também e acho que é sempre um caminho eu acho que na verdade pelo menos a minha maneira de ver a música estamos constantemente a viver novas histórias a passar por novas coisas e a ouvir também músicas novas certeza que ouves músicas que saem de repente na minha cabeça eu penso em Harry Styles que foi tipo a última música que eu ouvi que achei espetacular se calhar tu ouves essas coisas novas e pensas, olha... sim, sim eu acho que é impossível nós não absorvermos tudo o que está à nossa volta então acho que principalmente na arte é muito normal isso acontecer então podemos esperar que tu não lances sempre um disco que seja do mesmo género ou que seja inclusive as músicas que já andam aqui em estúdio já são totalmente diferentes já são bem diferentes muito bem as tuas músicas de que é que falam? são para quem? bom, as minhas músicas a minha última a minha primeira música na verdade foi para um relacionamento que eu tive esta digo não? e a digo não agora esta aqui a cedo demais a cedo demais exatamente a cedo demais ela veio falar de saudade e veio falar de várias pessoas eu à medida que ia escrevendo essa música vinham muitas pessoas à cabeça muitas memórias e acho que é um conjunto de várias pessoas que eu amo e que infelizmente por diversos motivos não estão mais presentes na minha vida mas que a saudade está sempre aqui pessoas que tu perdeste mas que acabas a recordar com a música e ouvir o teu silêncio deixa-me acordar não sei o que dizer para te fazer ficar voltar a perder até cedo demais se eu te voltar a ver diz-me se vais ficar voltar a perder te vai sempre ser cedo demais Tiago Bandeira na Renascença com esta cedo demais Tiago como é que é ouvir a tua música assim de fora? É incrível eu estava aqui a dizer que eu só queria estar dentro do carro a ver o porto de sol agora porque realmente é Ficaste com inveja de quem ouviu a música no carro Fiquei com inveja quem estiver a ouvir saiba que eu fiquei com inveja Muito bem cedo demais é então este teu segundo single podemos dizer assim que foi escrito a pensar em todas as pessoas como já disseste que tu guardaste na memória e que já perdeste esta autoria é partilhada com o João Direitinho e o Guilherme Alfaço dos Atua que também estiveram cá há pouco tempo e com a tua irmã a Bárbara Bandeira como é que a Bárbara vê o teu percurso na música? Pedes-lhe conselhos ela tenta dar não tenta? Não nós no início antes de lançar a minha primeira música nós tínhamos meio com um acordo que era ela não me ia ajudar em nada em nada para teres a certeza que ias fazer o teu caminho assim então ela literalmente não me ajudou assim em nada obviamente quando eu estava assim mais triste ou com algumas dúvidas a minha irmã tinha logo aqui obviamente Bárbara o que é que achas? o que é que não achas? Exato mas como irmã mas como irmã como irmã agora todo o resto ela deixou-me completamente livre tanto ela quanto o meu pai entretanto depois de lançar a música tive até uma conversa engraçada com ela em que acabámos os dois a chorar dela a dizer irmã estou mesmo orgulhoso de ti conseguiste por ti foi incrível e pronto e está aí só por curiosidade vocês têm mais irmãos? Não Ah ok era para saber se poderíamos esperar aqui mais alguém era incrível mas o gato daqui a bocadinho também é o cachorro tem muita coisa Tiago diz-me uma coisa eu li algures que a música é uma espécie de terapia para ti tu limpas os teus fantasmas a escrever e a compor como é que isto se processa? eu já não sou uma pessoa que fala muito abertamente sobre os meus sentimentos no dia a dia é muito difícil conseguir me abrir com alguém e falar realmente o que eu sinto e não sei eu acho que eu acolhi o estúdio ou quando estou sozinho no piano como uma forma de poder estar cá para fora sem julgamentos sem nada e acho que foi uma ótima maneira para eu evoluir bastante e perceber muito dentro de mim também Acabas por desenvolver a tua inteligência emocional também através da música Tiago o que é que podemos esperar do teu futuro do futuro do Tiago o que é que vem aí a seguir? O que podemos esperar podemos esperar eu estou aqui a trabalhar para lançar aquilo mas mais umas músicas não vou dizer quantas tem que uma pessoa olhar para mim porque não sei se eu posso dizer mas o que vem aí um disco é isso? não sei não sei não sabemos um dia vem um dia vem isso posso dizer que um dia vem coisas diferentes as duas músicas que eu trouxe são baladas são músicas mais um pouco mais emotivas talvez uma coisa mais up posso dizer assim também podemos estar desse lado que também sinto essa necessidade muito bem até porque tu és várias coisas não é? e assim mostras tudo muito obrigada Tiago Bandeira obrigada por teres estado connosco e desejamos-te o maior dos sucessos e não se esqueça que ouvi o primeiro Tiago Bandeira aqui na Renascença está bem?